Nessa quarta, na NBR. A desigualdade social e econômica e a busca por justiça social se confundem com a própria história do país. Documentário especial sobre a história da assistência social no Brasil. Recolhia-se dos que tinham recursos, algum dinheiro, e aplicava-se esse dinheiro nas obras de misericórdia. Programa especial História da Assistência Social no Brasil. Nesta quarta, nove da manhã, aqui na NBR.